Fala galera, aqui é o Cauê Verzola, armador do basquete cearense. O NBB me desafiou, vamos ver o que vai rolar? Passaria frio em Caxias do Sul para emprestar o seu casaco para O ou para A? Vamos ver. Hélio Rubens. Não, com certeza. Passaria frio sim, até porque hoje tudo que eu passo no basquete, tudo que eu vivo, eu sempre procuro lembrar as pessoas que me ensinaram, que sempre me ajudaram e o Hélio foi um dos primeiros, um adulto, a me ajudar. É um cara que cobrava bastante, que fazia eu querer sempre melhor. Marcão? Não, não vou levar o Marcão para a viagem dos sonhos. Eu não aguento mais viajar com o Marcão, já é o terceiro ano seguido que a gente está viajando. Ele que faça a viagem dele, eu faço a minha. Caramba, do Betinho, cara, eu vou te falar que é complicado, cara. Eu acho que um dos atletas que melhor jogam um contra um no Brasil, né? Por mais que a gente se conheça, eu sei o que ele faz, quer dizer, eu tento saber o que ele faz, mas é complicado, cara. Acho que não, acho que não. Um contra um é difícil, vamos ver. Simone e Cimari? Não, não passaria, eu ia chutar essa bola e torcer para essa bola cair, para a gente comemorar depois, né? Um show, Simone e Cimari, sei lá, qualquer coisa, mas essa bola eu ia chutar, essa eu ia decidir. Neymar? Cara, acho que sim, cara. Às vezes eu entro em umas discussões desnecessárias ou necessárias para defender o cara. Eu acho que patrimônio brasileiro, ídolo, representante lá fora, né? Para algumas pessoas, bem ou mal, mas é uma pessoa que, principalmente dentro de campo, eu admiro muito e acho que se ele estivesse no meu aniversário, eu faria questão de dar esse primeiro pedaço de bolo para o Neymar. O Fúvio? Magic Fúvio? Cara, acho que sim, cara, acho que sim. Eu não sei se ele confiaria muito no meu gato, não, mas eu deixaria, eu deixaria. Acho que é um cara que vai ter muita responsabilidade, independente se ele gostar ou não, ele vai cuidar. Ô, Gustavo Basílio, Major, com certeza. Pagaria não só uma, duas, três porções aí. Espero que um dia a gente possa ter um momento para a gente curtir aí, tomar essa caipirinha e trocar uma ideia. Saudade do Gustavo Basílio. A Renata Almeida, não, com certeza. Até porque a gente se conheceu numa dessa, num negócio de show e dançando e cantando modão. Com certeza, assim como a gente já dançou várias, eu dançaria mais uma, mais várias com ela aí. Renatinha é minha parceira, meu amor. Bom, parece até que foi combinado, né? Se fosse combinado, eu acho que não daria tão certo a dança aí, sair bem com a Renata, minha noiva. Foi muito legal participar, galera. Confere aí o que rolou. Valeu!